Eu queria compartilhar com você uma palavra que o Senhor me deu na última semana, na semana passada. Eu estive ministrando numa conferência no Jaçanã e eles estavam trabalhando um tema para essa conferência. E eu gosto muito de me permitir ser orientado por aquilo que eu creio que Deus já está falando com aquele grupo. E o meu papel não é trazer uma nova revelação, mas cooperar com aquilo que Deus já está falando lá. E o tema deles era escolha ser filho. E eu quero compartilhar com vocês uma breve palavra sobre essa nossa filiação do nosso Deus. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João capítulo 1. Do versículo 10 ao versículo 13. Evangelho de João capítulo 1. Do versículo 10 ao versículo 13. Se você já abriu aí, amém. Senão você vai poder acompanhar aqui, eu acho. Senão você vai ouvir o que eu vou ler agora. Diz assim. Aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que creram... Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome. Deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne. Nem pela vontade do homem. Na vontade do homem algum. Mas nasceram de Deus. Amém. Queria que você abaixasse sua cabeça. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos papai. Nós te agradecemos. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa. De poder junto com os nossos irmãos. Adorar o teu nome. Te bem dizer. Nós somos gratos por isso Senhor. Somos gratos também porque sabemos que o Senhor fala conosco. E declaramos que a nossa mente está alerta para este momento. Que o nosso coração está receptivo para a tua palavra. E nós queremos nos comprometer com aquilo que vamos ouvir Senhor. Nós pedimos para que o Senhor nos ajude. Para que o nosso coração seja uma terra fértil. Para essa semente da palavra que será plantada. Que será derramada sobre nós Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos Senhor. Não nos permita Senhor. Não nos deixe sair daqui da mesma forma. Nós queremos ser transformados pela tua palavra. E nós sabemos papai que esse é o melhor para nós. Nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para a Bíblia. Nós vemos Deus ser revelado de várias maneiras. Nós... Se você olhar para o livro de Gênesis. Nós vamos ver que Deus se revela a humanidade como Criador. Ele se revela como juiz. Ele se revela como rei. E Ele também se revela como pai. No Antigo Testamento. Deus é chamado de pai. Cerca de 14 vezes. Já no Novo Testamento. Ele é chamado de pai. Cerca de 245 vezes. Uma dessas vezes no Novo Testamento. O próprio Jesus cita. E Ele não cita só como meu pai. Olha só o que diz Mateus 6,9. Diz assim. Vocês devem orar assim. Pai nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome. Então nós vemos que a Bíblia está revelando Deus para nós. De inúmeras maneiras. De inúmeras formas. E uma dessas formas. É essa revelação de Deus como nosso pai. Mas é importante que a gente tenha uma abordagem certa sobre isso. Porque eu ouvi um pastor recentemente falar. De que uma abordagem nos leva a uma interpretação. E uma interpretação nos leva a uma aplicação. Ou seja. Se nós fizermos uma abordagem errada. Sobre a paternidade de Deus. Nós teremos uma interpretação errada. De quem é Deus como pai. E automaticamente nós aplicaremos isso. De uma maneira errada. Na nossa vida. E isso também funciona. Se nós fizermos uma abordagem errada. Sobre nós enquanto filhos. Nós teremos uma interpretação errada. E faremos também uma aplicação errada. O que eu quero dizer com isso? De que nós não podemos aplicar a Deus pai. A imagem do nosso pai terreno. A despeito do nosso pai terreno. Ter sido ou ser um bom pai. Ou um pai mau. Quando eu ministrei essa palavra. Eu disse. De que. O meu pai sempre foi um pai incrível. Um pai excelente. Não tem o que falar sobre o meu pai. Mesmo assim. É impossível eu comparar. O meu pai ao pai do céu. Porque Deus. Ele é um pai extremamente superior. Ao meu pai terreno. Então eu não posso fazer essa aplicação. Eu não posso abordar Deus como pai. A partir do meu pai terreno. A despeito dele ter sido um bom pai. Ou um pai mau. Se você teve. Uma. Se a sua realidade foi diferente da minha. E você talvez não tem boas memórias. A respeito do seu pai. Não aplique isso a Deus pai. Porque se Deus pai. É extremamente superior. Aos nossos pais. Aos nossos bons pais. O que dirá então. Dos maus pais. Então é importante que você. Tenha isso claro. Tenha isso na sua mente. Eu não posso aplicar a imagem. Do meu pai terreno. Ao meu pai terreno. Celestial. Amém? Quando. No texto que nós lemos. Nós vimos que. Existem alguns critérios. Dessa paternidade de Deus. Critérios. Sim. Eu vou ler de novo o texto que nós lemos. E tem três palavras que. Saltaram aos meus olhos. E eu quero compartilhar. Um pouquinho delas aqui com vocês. Nesses critérios da paternidade de Deus. O texto diz assim. O mesmo texto que nós lemos. Evangelho de João. Capítulo 1. Do versículo 10 ao 13. Diz assim. Aquele que é a palavra. Estava no mundo. E o mundo não foi feito. E o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu. Mas os seus não o receberam. Contudo. Aos que o receberam. Aos que creem no seu nome. Deu-lhes a autoridade. De se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram do sangue. Nem pela vontade da carne. Nem pela vontade de homem algum. Mas nasceram de Deus. Existem três palavras que saltaram aos meus olhos. E que determinam um pouquinho. Esses critérios da paternidade de Deus. As palavras são. Receberam. Crem. E autoridade. Contudo. Aos que o receberam. Aos que creem no seu nome. Deu-lhes a autoridade. Olha só que interessante. O que essas palavras significam. No grego. Que é o idioma. Que foi escrito no Novo Testamento. Receberam. Significa. A palavra que foi usada. Significa. Pegar com a mão. E agarrar. Alguma coisa. Ou alguma pessoa. Então quando ele fala aqui. Contudo. Aos que receberam. Ele está falando. Contudo. Aos que se agarraram. A essa verdade. A segunda palavra. É creem. E creem. Também no original. Significa. Depositar. Confiança. Em. Então ele está. No texto. Ele quer dizer. Aqueles que depositaram. A confiança. No seu nome. E a terceira palavra. É autoridade. Que no original. Quer dizer. Poder. De escolher. Ou liberdade. De se fazer. Como quer. Olha só que interessante. Esses critérios. Da paternidade de Deus. Em outras palavras. Ou pegando um pouquinho. Desse sentido. Original. Mais profundo. Ele disse o seguinte. Aos que se agarraram nele. Os que depositaram. A sua confiança nele. Deus. Deu o poder. De escolherem. Ser. Seus. Filhos. Olha só que interessante isso. Os que se agarraram nele. Os que depositaram. A sua confiança nele. Deus. Deu-lhes o poder. De escolherem. Ser. Seus. Filhos. Eu quero crer. Que você está aqui. Fez esta escolha. Fez esta escolha. De se agarrar nele. De depositar. A sua confiança. Nele. E no seu nome. E por isso. Você recebeu um poder. Uma autoridade. O poder. É de fazer. Uma boa. Escolha. É o poder. De escolher. Ser filho de Deus. Olha que incrível isso. Agora. Quando nós. Então eu recebi. Essa autoridade. Esse poder de escolha. E eu escolhi. Ser filho de Deus. Mas quando nós. Comparamos com a nossa filiação terrena. Na nossa filiação terrena. Nós temos uma evidência. De que nós somos filhos de alguém. Eu se eu pegar os meus documentos. Na minha certidão de nascimento. Ou no meu. Qualquer outro documento de identificação. Eu tenho lá assim. Tem o meu nome. Quem eu sou. O nome. Diego Rocha Sampaio. Filiação. Roque de Souza Sampaio. E Renilde Rocha Sampaio. Eu tenho um documento. Que evidencia. Quem são os meus pais. E em qualquer lugar que eu for. Que eu precise apresentar. Ou precise me identificar. Eu vou apresentar um documento. E na hora que eu apresento esse documento. As pessoas olham e falam. Ah está aqui. É você aqui. Na foto. Seu nome é esse. Que está aqui no documento. E agora eu sei. Qual é o nome do seu pai. E o nome da sua mãe. A gente tem um documento. Que vai. Evidenciar. De quem nós somos filhos. E quando a gente é menor. Hoje em dia. As crianças já saem do hospital. Com o CPF. Mas. Na minha época. Não era assim. Então. O único documento que eu tinha. Era certidão de nascimento. Aquela certidão. Era para provar que eu nasci. E de quem. Qual era o meu nome. E quem eram os meus pais. Nós também. Então na nossa vida terrena. O que evidencia. A nossa filiação. Ou quem são os nossos pais. É um documento. Mas quando nós pensamos então. Na nossa filiação. Do nosso pai. Celestial. Nós também temos algo que evidencia a nossa filiação. Olha só o que diz Romanos 8. Do versículo 14. Até o versículo 17. Romanos 8. Carta aos Romanos. Capítulo 8. Do versículo 14. Até o versículo 17. Diz assim. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus. São filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito de escravidão. Para novamente temerem. Mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção. Por meio do qual clamamos. Aba Pai. O próprio Espírito testemunha o nosso Espírito. Que somos filhos de Deus. E se somos filhos. Também somos herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele. Também com Ele seremos glorificados. Ou seja. A evidência da nossa filiação. É a presença do Espírito de Deus. Na minha vida e na sua vida. Nós temos então. Essa evidência. Que é o Espírito Santo. Em nós. Não só em nós. Para que a gente possa sentir algo. Mas o Espírito que nos conduz. O texto diz. Porque todos os que são. Conduzidos pelo Espírito de Deus. São filhos de Deus. Na nossa filiação terrena. Nossa vida terrena. Você apresenta um documento. Que prova. Quem é seu Pai. Na nossa vida espiritual. E sobre o nosso Pai Celestial. A nossa conduta. Atesta. De que nós somos conduzidos pelo Espírito. E por conta disso. E isso é. A evidência da nossa filiação. Na nossa filiação terrena. As pessoas talvez olham para nós. E conseguem enxergar em nós. Alguns traços. Sejam de personalidade. Ou até mesmo traços físicos. Que também apontam. Para a nossa paternidade. Quem conheceu o meu Pai. E olha para mim. Sabe que o nariz. É uma marca da família. Não só é uma marca. Como o meu Pai brincava. Os meus sobrinhos. Que nasceram com o nariz fino. Ele falava assim. Esse aí não vai receber herança. Né. E a herança. Foi uma gaita e um apito. É isso. Né. E eu peguei tudo para mim. Porque eu sou o que tem o nariz maior. É. Mas as pessoas. Quando olham para nós. Através da nossa conduta. Precisam ver os traços do nosso Pai. Os traços da personalidade do nosso Pai. Eles olham para nós. E eles precisam enxergar. E isso é. Uma evidência. De que nós somos filhos de Deus. E depois de ter dado. Toda essa. Introdução. Ou um pouco mais que introdução. Eu quero compartilhar com você. Cinco implicações. Da nossa filiação. A primeira implicação. É o reconhecimento. Da nossa origem. Olha só o que diz. Nós já lemos. João 1.12.13. Diz. Contudo. Aos que o receberam. Aos que creem no seu nome. Deu-lhes a autoridade. De se tornarem filhos de Deus. Os quais. Não nasceram do sangue. Nem pela vontade da carne. Nem pela vontade de homem algum. Mas. Nasceram. De Deus. Uma das implicações. De nós entendermos. Ou dessa nossa filiação. É de que nós agora. Sabemos. Sabemos qual é. A nossa origem. A nossa origem. Nós não nascemos. Da vontade do homem. Ou da vontade da carne. Mas nós nascemos. Em. Deus. Você nasceu em Deus. E toda vez que a gente. Começa a sair. Ou a gente começa a funcionar. Errado. A gente precisa voltar. Para a nossa origem. Não é assim que você faz. Quando você compra um equipamento. Você tem um equipamento na sua casa. E esse equipamento. Começa a dar problema. Ou ele começa a não funcionar direito. O que que você faz. Você procura o manual do fabricante. Ou seja. Você vai em quem. É. Da onde é a origem daquele equipamento. Para poder saber. O que precisa fazer. Para aquele equipamento. Voltar. A funcionar. Como ele foi programado. Para ser. Assim é conosco também. Nós. Doutor. Nós reconhecendo. A nossa filiação. Nós reconhecemos também. A nossa origem. E sabemos. Aonde está. A fonte. Caso eu e você. Comecemos a funcionar errado. Você já se olhou no espelho. Algum dia. E falou assim. Acho que eu não estou funcionando. Do jeito que Deus programou. Não sei se aconteceu com você. Mas acontece comigo. A grande. Questão. É de que. Quando isso acontece. Eu olho para o espelho. E vejo. Eu não estou funcionando. Como deveria. Eu sei. Qual é a minha origem. E eu retorno. Para a minha origem. E lá na minha origem. Eu sei o que eu preciso fazer. Para funcionar certo. E tem horas. Que eu nem faço nada. Eu só vou. Para a oficina. Do construtor. E lá. Ele aperta os parafusos. Tem hora. Que ele arranca uns. Que ele fala. Esse aqui. Não fui eu que coloquei. Você que inventou moda. E vai tirando as coisas. Nessa nossa filiação. A primeira implicação. É que agora nós sabemos. Qual é a nossa origem. E a nossa origem. Está no nosso. Pai. Amém? A segunda implicação. Dessa nossa filiação. É a certeza. De provisão. E cuidado. Olha só o que diz. Mateus 6. Versículo 25 e 26. Por isso digo a vocês. Que não se preocupem com a própria vida. Quanto ao comer ou beber. Nem com o corpo. Quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida. E o corpo mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu. Não semeiam. Nem colhem. Nem armazenam em celeiros. Contudo. O Pai Celestial de vocês. As alimenta. Olha mais uma vez. A palavra Pai. Sendo utilizada sobre Deus. Contudo. O Pai Celestial de vocês. As alimenta. Vocês não tem muito mais valor. Do que elas. Uma das implicações. De nós entendermos. A nossa filiação. Em Deus. É de que. A nossa filiação. Vem atrelada. A certeza. De provisão. E cuidado. Nós não estamos. Desamparados. Pelo nosso Pai Celestial. Muitas vezes. O nosso Pai Terreno. Ou não fez. Ou não pôde. Prover. Este cuidado. Mas nós não estamos. Desamparados. Do nosso Pai Celestial. Vocês sabem. Que eu tenho. A Aisha. Vou usar ela como exemplo. Porque é a mais nova. Tem três anos de idade. E é. É incrível. Quando a gente observa. Uma criança. E a gente. Entende. O quanto. Nós realmente. Precisamos. Parecer com elas. Ela não tem. Preocupação. Sobre a provisão. Porque ela tem certeza. Que ela tem um Pai. Você consegue entender isso? Então ela não está. Preocupada. Com a roupa. Que ela vai vestir. Ela não está. Preocupada. Com o alimento. Que ela vai comer. Porque ela tem certeza. Que ela tem um. Pai. E sabe o que ela faz. Quando ela está. Quando. Ela sente fome. Ela fala. Pai. Estou com fome. Faz a passamão na barriga. Com a certeza. De que eu. Como pai. Vou providenciar. Aquilo que pode saciar. A fome dela. Ou quando ela tem medo. Ela fala. Pai. Estou com medo. E eu falo. Não precisa ter medo. Eu estou aqui com você. Porque ela tem certeza. Porque ela tem certeza. De que o pai. Vai providenciar o cuidado. E a proteção. Que ela precisa. Nós. Nos colocando. Nesse lugar. De filhos de Deus. Nós também. Precisamos. Ter essa certeza. De que Deus está. Deus está. Cuidando. Da nossa provisão. Da nossa proteção. E do nosso cuidado. Ele não nos deixou. Abandonados. Você não está abandonado. Você não é órfão. Você é filho. De um Deus. Que pode. Todas as coisas. A terceira implicação. De nós entendermos. Essa nossa filiação. É de que nós. Precisamos nos submeter. A autoridade. Talvez aqui. Fique um pouco mais difícil. Da gente. Aceitar. Mas. Se reconhecer filho. É também. Reconhecer. Que nós precisamos. Estar submissos. A uma autoridade. Olha só. O que diz. Mateus 26. 36. Até o versículo 39. Evangelho de Mateus. Capítulo 26. Do verso. 36. Até o verso 39. Então. Jesus. Foi com os seus discípulos. Para um lugar. Chamado. Getsemane. E lhes disse. Sentem-se aqui. Enquanto vou ali orar. Levando consigo. Pedro. E os dois filhos de Zebedeu. Começou a ficar triste. E angustiado. Então. Lhes disse. A minha alma. Está profundamente. Triste. Em uma tristeza mortal. Fiquem aqui. E vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante. Prostrou-se. Com o rosto em terra. E orou. Meu pai. Se for possível. Afasta de mim. Este cálice. Contudo. Não seja. Não seja. Como eu quero. Mas como tu. Queres. Nós estamos vendo. Próprio Jesus. O filho de Deus. Talvez. Num dos momentos. Mais difíceis. Da sua vida. Na terra. O momento que antecedia. A morte dele. Na cruz. E ele estava. Angustiado. O texto diz. Que ele estava triste. E uma tristeza mortal. E aquele momento. Como filho. Ele fala. Ao pai. Se for possível. Afasta de mim. Este cálice. Contudo. Não seja. Como eu quero. Mas como o Senhor quer. Nesse nosso reconhecimento. Da paternidade de Deus. E do nosso lugar. Como filhos. Vem também. Atrelado. A nossa submissão. A autoridade. Do nosso. Pai. Para aqueles momentos. Em que eu e você. Queremos tomar decisões. Ou estamos. Caminhando por caminhos. Que são. Completamente. Diferente. Daquele que o nosso pai. Planejou para nós. A nossa oração. Precisa ser. Como a oração de Jesus. Pai. Não seja como eu quero. Mas como tu. Queres. Eu não sei. Se já aconteceu com você. Na sua vida adulta. Mas você. Eu falo. Porque já aconteceu comigo. Muitas vezes. Nós somos filhos rebeldes. E se nós. Do lugar que nós estamos hoje. Olharmos para trás. Nós vamos ver. Inúmeras situações. Em que se nós. Tivéssemos nos colocado. Em submissão. A autoridade. Do nosso pai terreno. Alguns sofrimentos. Teriam sido. Adiados. Isso já aconteceu com você. Eu não estou sozinho. Nós precisamos entender. Que o nosso lugar. Como filhos. Tem a ver. Também. Com estarmos submissos. A autoridade. Do nosso pai. E de que a nossa oração. Precisa ser. Continuamente. Não seja como eu quero. Mas como tu queres. Para aquela situação. Que a gente tem que resolver. E que a gente acha. Que tem que ser de um jeito. A gente fala assim. Senhor. Não seja como eu quero. Mas seja. Como tu queres. Nós precisamos. Nos submeter. A autoridade. Do nosso pai celestial. A quarta implicação. Desse nosso lugar. Como filhos. É submissão. A disciplina. Se submeter a autoridade. Se submeter a disciplina. São coisas completamente diferentes. Normalmente. A submissão a disciplina. Vem. Em. Consequência. De nós não nos submetermos a autoridade. Toda vez que eu e você somos rebeldes. A autoridade do nosso pai. Nós vamos sofrer consequências. E é aí que vem a disciplina. Olha só o que diz. Hebreus 12. Do versículo 5. Até o versículo 11. Diz assim. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo. Que eu. Que ele dirige a vocês. Como a filhos. Meu filho. Não despreze a disciplina do Senhor. Nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama. E castiga todo aquele a quem aceita como filho. Perseverem na disciplina. Deus os trata como filhos. Ora. Que filho não é disciplinado pelo pai? Todavia. Se vocês ficarem sem disciplina. Da qual todos se tornam participantes. Então. Vocês são bastardos. E não filhos. Além disso. Tínhamos pais humanos. Que nos disciplinavam. E nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos. Ao pai espiritual. Para assim vivermos. Os nossos pais. Nos disciplinavam. Por curto período. Segundo lhes parecia melhor. Deus porém. Nos disciplina. Para o nosso bem. Para que participemos. Da sua santidade. Nenhuma disciplina. Parece motivo de alegria. No momento em que é recebida. Mas sim motivo de tristeza. Mais tarde. No entanto. Produz. Fruto de justiça. E paz. Para aqueles. Por quem ela. Por. Aqueles. Que por ela. Foram exercitados. Eu vou ilustrar para vocês isso. Eu já falei. Que eu cresci na coab de Taipas. E eu. Recentemente eu descobri. Que eu era um menino muito travesso. Se é que eu posso usar essa palavra. Eu sempre falo. Não. Eu era calminho. Eu era calminho. E a minha irmã mais velha. Que é a mãe do Renan. Falou. Você não era calminho nada. Você não parava um minuto. Você pulava no sofá o tempo inteiro. E se jogava da parte mais alta. E você achava que você estava em uma luta. E você lutava com o vento o tempo todo. E aí eu fui lembrando de algumas coisas. Lembrei que nesse meu período de. Sei lá. 6, 7 anos. Talvez um pouco menos. Dos 5 aos 7 anos. Uma vez meu pai pediu para eu. Ele estava arrumando alguma coisa em casa. E pediu para eu ir buscar uma ferramenta. E ele falou assim. Vem devagar. Com a chave de fenda. Vem devagar. Eu obedeci. Não. Saí correndo com a chave de fenda. Virada para cima. O que aconteceu? Pela. A reação de vocês. Vocês já sabem o que aconteceu. Eu caí com a chave de fenda virada para cima. A chave de fenda entrou do lado aqui. Ela entrou. Só deu aquela encostada. E aí só que sangrou muito. E aí. Moveu a família inteira. Até descobrir que não era nada. Tinha feito só um cortinho. Mas sangrou demais. Então para vocês verem que eu era muito calminho. Nesse. Nesse momento. Um dia. Eu e meus amigos. Estávamos procurando uma coisa para brincar. E criança. Quando está procurando uma coisa para brincar. Sempre encontra algo ruim. Se ela tiver. Crianças assim. No meu perfil. E aí. Na rua da nossa casa. Fazia pouco tempo. Que tinha inaugurado uma delegacia. E eu e os meus amigos falaram. Meu. Vamos brincar nos carros da delegacia. Sabe os carros que eram apreendidos. E ficavam presos lá na delegacia. Pois é. Eu e os meus amigos resolvemos ir brincar. Nos carros que ficavam apreendidos na delegacia. E eu fui. Agora eu quero que você. Visualize essa cena. Eu estava descalço. Sem chinelo. Sem nada. Sem camisa. Com seis anos de idade. Cinco. Seis mais ou menos. Só de bermuda. E eu sempre gostei de basquete. Então eu tinha o cabelo do Scott Pippen. Que era um cabelo para cima. Assim quadradinho. Né. Só que não estava arrumado. Claro. O meu cabelo. Começou a crescer. Porque eu falei para a minha mãe. Falei. Mãe. Eu quero ter o cabelo. Eu quero deixar meu cabelo crescer até o ombro. E ela falou. Seu cabelo vai crescer até o ombro de Deus. Vai crescer. E aí. Nós fomos brincar. E o primeiro dia deu tudo certo. A gente brincou nos carros. E a gente dirigiu. Não dirigiu. A gente fingiu que estava dirigindo os carros que estavam parados. E a gente achou aquilo fantástico. Isso parece um pouco a nossa vida com pecado. Que a primeira vez que a gente faz errado. A gente acha que não vai acontecer nada. Beleza. Fomos embora para casa. No outro dia eu estava com esse mesmo perfil. E aí. Vamos de novo? Vamos. Aconteceu que chegando lá. Eu achei uma chave. A gente brincou. Brincou. Eu achei uma chave. Coloquei. Fui ligar. Para tentar ligar o carro. Na delegacia. Os carros apreendidos na delegacia. E eu tentei. Só dava aquele. Sabe quando está sem gasolina? Aquele. Vai. Não vai. A gente. Ah. Não vai dar para a gente ligar o carro. E. Então vamos embora. Vamos. O delegado apareceu. E o delegado. Estava eu e mais dois amigos. Ele pegou os dois amigos. Numa mão. E pegou eu sozinho. Na outra mão. Mas como eu era um garoto muito calmo. Eu falei para vocês. Eu falei. Eu não posso ficar aqui. Senão minha mãe vai me matar. E aí eu peguei. E coloquei a perna na frente do delegado. O delegado tropeçou e caiu. Só que eu achei que ele ia me soltar. Ele soltou os meus amigos. Para apoiar no chão. E eu fiquei. O delegado me prendeu. Entre aspas. Ficou comigo lá. Ele. Me segurou. E me colocou lá. Eu fiquei sentadinho. A cena deprimente. Sentado no chão. Sem camisa. Descalço. E falei. Gente. Eu vou ser preso. Na minha cabeça. Com seis anos. Eu vou ser preso. De repente. Eu avisto. A minha mãe entrando pela delegacia. Eu quase pedi para ficar preso aquele dia. Porque minha mãe desceu com uma saia rodada. Descalça. Eu lembro até hoje. Com uma blusa preta. E ela chegou. Ela já chegou. Minha mãe baiana. Olhou e falou assim. Ele é meu filho. A advogada. É? Ele é seu filho? Sabe que ele estava aprontando aqui? Ela. Fiquei sabendo. Porque os meus amigos foram lá e contaram. Dona Renilde. O Diego ficou preso. Olha. E aí. Minha mãe resolveu a situação. Lá né. Não teve. Depois ela me contou que não teve nada. Mas eles fizeram aquela pressão. Não teve que assinar um documento. Quase ele vai ser preso. Se a gente vê ele de novo. A gente vai prender ele. E eu assim. Gente. Só que eu queria dirigir o carro. Enfim. Aquele dia. Aquele dia irmãos. Minha mãe me pegou. Pelo braço. E a nossa rua. Era uma subida assim. Minha mãe começou a subir. Ela encontrou uma irmã da igreja. Irmão Renilde. Minha mãe. Depois eu falo com você. E subiu comigo. Aquele dia minha mãe me disciplinou. Uma disciplina que ficou marcada. Na minha alma. E no corpo também. Mas sabe o que é engraçado. Quando a gente faz essa relação. Especialmente onde eu cresci. Eu perdi muitos dos meus amigos. Daquela época para criminalidade. Para. Enfim. Alguns partiram. Por conta da criminalidade. E por mais que. Hoje eu conto dando risada. Risada isso. Mas na época foi doloroso. Literalmente. Essa disciplina. Mas ela foi. Essencial. Para que eu soubesse. Quais são os meus limites. Deus enquanto pai. Também faz isso conosco. Ele também nos disciplina. E o final do texto. Que nós lemos. Diz assim ó. Nenhuma disciplina. Parece motivo de alegria. No momento em que é recebida. Mas sim de tristeza. Mais tarde no entanto. Produz fruto de justiça. E paz para aqueles. Que por ela foram exercitadas. Reconhecer o nosso lugar. Como filhos. É também se submeter. A disciplina de Deus. Talvez doa. Agora. Talvez doa no primeiro momento. Mas o texto diz. Que produz fruto de justiça. E paz. Para aqueles que por ela. Forem exercitados. A última implicação. De nós nos colocarmos. Ou recebermos. Esse nosso lugar. Como filhos. É de que nossa responsabilidade. Se torna. Revelar a identidade do pai. Olha só o que diz. João 14. Versículo. Do 8 ao 10. Evangelho de João. Capítulo 14. Do verso 8. Até o versículo 10. Diz assim. Felipe disse. Senhor mostra-nos o pai. E isso nos basta. Jesus respondeu. Você não me conhece Felipe. Mesmo depois de eu ter estado com você. Durante tanto tempo. Quem vê a mim. Vê o pai. Como você pode dizer. Mostra-nos o pai. Você não crê. Que eu estou no pai. E que o pai está em mim. As palavras que eu digo a vocês. Não são. Apenas minhas. Ao contrário. O pai que permanece em mim. É quem realiza. A sua obra. Parte de nós aceitarmos esse nosso lugar. Como filhos. É entendermos que o nosso papel. É apontar para o pai. É revelar. O pai. As pessoas precisam olhar para nós. E ver nosso pai. Ver a identidade do nosso pai. Eles não vão olhar para nós. E ver características físicas. Talvez. Mas eles vão. Perceber a identidade de Deus. Quando eles olham para nós. Nosso papel como filhos. É revelar. A identidade. Do pai. Aquele momento de crise. É onde a gente revela a identidade do pai. Aquele momento onde o mundo espera. Naturalmente. Tal reação. A nossa reação se torna o contrário. Porque nós revelamos. A identidade. Do pai. Quando todos esperam que a gente. Diga algumas palavras. A gente diz o contrário. Porque o nosso papel como filhos. É revelar. A identidade. Do pai. Eu queria convidar você. A ficar em pé no seu lugar. E ficando em pé. Eu queria que você. Abaixasse sua cabeça. E fechasse seus olhos. Eu não sei. Em que situação você chegou aqui. E eu não sei como. Você pensa. Sobre paternidade. Ou até mesmo. Sobre o seu lugar. Como filho. Mas a primeira coisa. Que nós fizemos. Ao começar a palavra. Foi. Tentar mudar. A nossa. Nosso entendimento. E a nossa abordagem. Sobre isso. Deus. Não é como o nosso pai terrena. Ele é incontavelmente. Superior. E melhor. Ao nosso pai terrena. E nós entendemos aqui. Que. Através da nossa conduta. Que é o que prova. Que nós somos conduzidos. Pelo Espírito Santo. E isso é a evidência. De que nós. Somos filhos de Deus. Falamos sobre algumas. Implicações. Dessa nossa filiação. E eu queria. Nesse momento. Falar com você. Enquanto a igreja. Fica de olhos fechados. Eu não sei se tem alguém aqui hoje. Que nunca entregou a vida para Jesus. Mas que hoje. Entendeu. Esse lugar de filho. Entendeu. Quais são as implicações. De ser filho de Deus. E deseja. Receber. Se agarrar nele. Como nós falamos. Que resolve. Que resolve hoje. Depositar toda a confiança nele. E que agora. Quer fazer essa boa escolha. Quer usar essa autoridade. Para escolher. Ser filho. De Deus. Talvez. Você entrou aqui. Nunca. Fez essa decisão. Nunca entregou a sua vida para Jesus. E você. Depois. De tudo isso. Falou. Eu quero. Eu quero fazer essa boa escolha. Eu quero. Escolher. Ser filho de Deus. Talvez. Você deseja fazer. Isso hoje. E eu queria que você. Não só levantasse a sua mão. Eu queria que você levantasse a sua mão. Onde quer que você esteja. Mas que você viesse aqui para frente. Para nós orarmos juntos. Existe alguém que deseja. Nesta manhã. Entregar a vida para Jesus. E tomar o seu lugar. Como filho. Filho de Deus. Tem alguém. Aqui hoje. Que deseja fazer. Tomar essa decisão. No lugar que você está. Você levanta a sua mão. Para a gente poder. Te identificar. E se você puder. Vir aqui para frente. A gente queria orar com você. Não sei. Se eu vejo. Eu não estou vendo ninguém. Se você está do lado de alguém aí. Que você sabe. Que. Precisa fazer. Essa escolha. Convide essa pessoa. E eu queria estender. Esse convite para você. Que está acompanhando a gente. Pela internet. Talvez você também. Entendeu. E você deseja. Tomar o seu lugar. O seu lugar. Como filho. Desse. Pai Celestial. Se você deseja. Fazer. Essa escolha. Hoje. Você pode. Acionar. Através da câmera. Do seu celular. Esse QR Code. E nós vamos entrar em contato com você. Nós queremos caminhar com você. Nós queremos caminhar com você. Te auxiliar. Nessa. Nessa jornada. Nessa nova jornada. Como filhos de Deus. Acho que nós não temos ninguém aqui hoje. Então eu queria falar com você. Que está aqui. Que já é filho de Deus. Que já aceitou Jesus. Como o seu suficiente Salvador. E que hoje. Entendeu. Um pouco mais. Essas implicações. De ser filho. Você hoje reconheceu a sua origem. E você sabe. Que a sua origem é o Pai. Você entendeu. Que em Deus. Você tem certeza. De provisão. E cuidado. Você entendeu. Hoje. De que você precisa voltar. A um lugar de submissão. A essa autoridade. Você reconheceu. Também. Que você precisa estar. Submisso. A disciplina desse Pai. E você entendeu. No final. De que como filho. Nós devemos revelar. A identidade do Pai. Eu queria que você fizesse a sua oração. Neste momento. No seu lugar. Eu vou orar daqui também com você. Senhor. Te agradecemos. Por essa. Porção da palavra. Que foi. Derramada. Sobre os nossos corações. Pai. Nós. Aceitamos a tua paternidade. Senhor. E queremos tomar posto. Nosso lugar. Como filhos. E sabemos. De todas essas implicações. Oh Pai. Sabemos que o Senhor nos ama. Que o Senhor cuida de nós. E nós queremos nos derramar. Oh Pai. Nós queremos nos lançar. Aos teus braços. Paternos de amor. Pai. Obrigado Senhor. Obrigado por abrir esse caminho. Para que nós. Pudéssemos nos colocar. Como teus filhos. Nos deu. O texto diz que o Senhor nos deu a autoridade. De escolher. Ser teus filhos. Oh Pai. Obrigado por isso. Nós te agradecemos Jesus. Obrigado Senhor. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Continue fazendo a tua oração. No teu lugar. Continue falando com. Com o Pai. Continue falando com Ele. Continue se derramando na presença dEle. Em nome de Jesus Senhor. Que você tenha recebido a sua porção. Nessa. Nessa manhã. E que você saia daqui. Tomando posse desse seu lugar. Como filho. Amém. Que a graça. Do nosso Senhor Jesus. O amor de Deus o Pai. E a consolação do Espírito Santo de Deus. Esteja com todo o povo dEle. Espalhado na face da terra. E aqui nesta igreja. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana. Amém.